Fique ligado no futebol! O atacante Isidro Pita é o reforço do Cuiabá. O paraguaio de 23 anos assinou nesta quarta-feira o contrato até 31 de dezembro de 2026. Bahia tem negociação avançada pela contratação de Everaldo, atacante do Caxima Antlas. Botafogo mira a contratação do atacante Douglas Costa, ex-grêmio. O jogador teria recebido a proposta de dois anos dos cariocas com salário que chegaria a 2 milhões. O Cuiabá está próximo de acertar a contratação do meio-atacante Pablo Capellini. O uruguaio de 31 anos está livre no mercado e, dando tudo certo, vai assinar contrato de uma temporada com o Dourado. Matheus Fernandes, revelado pelo Botafogo e atualmente jogador do Palmeiras, está em negociações avançado com o Bragantino. O volante deve ser emprestado para a temporada 2023. Pasqual Strike acaba de assinar um novo contrato com o Leeds United. O Barcelona planeja estender o contrato de Ousmane Dembélé até 2027. Messi nunca aceitou proposta do Inter-Miami ou negociou com o Barcelona. Foi procurado pelos dois clubes, mas nunca lançou. O PSG pressiona meses para uma renovação de contrato. Agora Messi aceitou. São Paulo deve vender o lateral direito Natan ao Curitiba. Tricolú receberá um valor considerável e ainda manterá boa porcentagem do atleta. Curitiba deve exercer a opção de compra do lateral do São Paulo. Cristiano Ronaldo acaba de desembarcar em Riad, na Arábia Saudita. Os jogadores e seus representantes se encontrarão com o dirigente do Al Nasser. Muito bom! Obrigado.